Rua Coreana, lote 7, quadra 21, próximo ao Ministério do Trabalho, São João de Meriti. A esquina, só lixo. Aí vocês podem ver aí, só lixo. Abaixo do lixo, matagal, terreno baldio. Isso tudo aí, ó. Lixo puro, São João de Meriti, próximo ao Ministério do Trabalho, que está lá à frente, lá o prédio lá. Aí vocês podem ver, isso aqui é a esquina, vamos passar a coleta. Totalmente, tudo cheio de lixo. Rato. Aí a chuva que deu. Lixo aqui no meio da rua. Isso aqui é a parte de esgoto. A prefeitura veio ver, falou que a manilha é quebrada, mas até agora nada. Aqui que era para ser uma calçada também não tem, só mato. E esse aqui é o esgoto. Vai ver, olhando a rua toda de buracada. Esgoto, buraco. Aqui é onde era para ser uma calçada aqui, cheio de mato. Rua toda, cheio de lixo. Aqui é o esgoto. 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 Obrigado.